Pois está em todos os lugares Pode me socorrer a mim Ao mesmo tempo que você é daí Todos os heróis perderam o encerro Pois não é Jesus, é pessoa do serviço Como o mundo, esse é o mal Mas o melhor é que ele está por mim Para voltar, para se descar E com ele eu vou curar Curar Curar